Os parlamentares de oposição ao governo Lula começaram a coletar assinaturas para pedir a abertura de uma CPI para investigar o MST. O requerimento é de autoria do deputado Tenente Coronel Zucco e ganhou apoio de Eduardo Bolsonaro e até do presidente da Casa, Arthur Lira. O movimento ocorre dias após o Sem Terra invadirem terras na Bahia e no interior de São Paulo. A instalação da CPI pode minar uma das bases de apoio da gestão Lula e dificultar ainda mais as tentativas de aproximação do Executivo Federal com o agronegócio. José Maria Trindade, uma informação que você trouxe para a gente com exclusividade no começo da semana, né, Zé? Você alertou para essa movimentação aí nos bastidores do Congresso que haveria a possibilidade da CPI do MST. Parece que a coisa está esquentando mesmo, hein, Zé? Está. E é muito interessante. Cada dia eu confirmo mais aquilo que eu falei. Há uma postura diferente agora sobre as invasões de terra, né? Há uma postura nova. A CPI é apenas uma delas. E não há nenhuma reação tão forte assim do governo. Não há. Há uma tentativa de retirada de assinaturas, mas não há aquela guerra de antes, né? Havia uma guerra quase física se alguém tentasse abrir uma CPI assim. O sinal verde foi dado na posse, nesta semana, do presidente da frente parlamentar da agricultura e pecuária. E ele disse que topa e que apoia a CPI. Foi o sinal verde para todos os deputados assinarem. Os deputados que estão da frente parlamentar. Então, essa CPI vai ser realidade porque já existe ali uma maioria que pede a instalação da CPI. Tiraram lá seis votos, seis ou quatro, né? E que eu acho uma vergonha. Como uma pessoa, um homem ou uma mulher, tem a coragem de assinar um requerimento de CPI e depois pedir para retirar o nome dele? Mas que tipo de gente é isso? Você quer que eu dê nome, Zé? E que tipo de parlamentar se faz uma situação dessa, né? É ridículo isso. Pois não, Pavinato? Não vou dar nome não porque senão eu vou sair do ar. É. Mas, enfim. Além disso, tem uma situação muito importante. O PP chamou Alberto Fraga e pediu para desarquivar o projeto que regulamenta o terrorismo. E lá no terrorismo, nesse projeto de terrorismo, tem lá terrorismo invadir prédios públicos, provocar terror na cidade, né? Que é o caso lá daquelas milícias, o novo cangaço, né? O Lampião novo, que é aquela história. Ô, gente, olha. Quando o Pavinato fala aquela história do Lampião, é verdade. É mais ou menos o pior, o pior. Se a sua cidade já foi alvo daquele novo cangaço, imagine naquele tempo de Lampião. Era muito pior. Era muito pior. Porque não existiam forças federais e estaduais nos municípios como existe hoje, né? Então, assim, aquilo vai ser terrorismo e também invasão de propriedade privada rural. Isso é crime de terrorismo. Então, há uma reação em bloco. E a gente pode notar, e tem que admitir, que o governo também recuou. O estupim disso, Vitor, foi que durante todo o governo Bolsonaro foram 14 invasões. E agora eles contabilizam 22 em dois meses de governo. E é uma boa notícia, Pavinato? Essa que o Zé trouxe agora pra gente, de que deve decolar a CPI do MST, Pavi? É um refresco. Melhor do que usar peruca. Isso que tá acontecendo, não é só no sul da Bahia. Em São Paulo também, Zé Rainha foi preso por fazer lampionices. Falar, olha, tua fazenda tá invadida, eu posso tirar. Ou, sua fazenda ainda não está invadida. Você tem que me pagar pra ela não continuar sem ser invadida. Isso é máfia. Isso é bandidagem. Isso é extorsão. Isso é exercício arbitrário de razões que a própria razão desconhece. É incitação ao crime, é associação criminosa, é esbulho possessório, é ameaça, é violência. Isso é tudo que há de pior dentro do Código Penal e mais réprobo até do que os danos que foram causados no dia 8 de janeiro. Porque lá, cadeiras e vidros foram quebradas sem que a democracia fosse abalada. Mas aqui não. Aqui, uma unidade produtiva foi afetada de modo a prejudicar uma empresa e produtores que geram milhões pra economia, pra impostos, pro Brasil todo e diretamente pra milhares, se não milhões de empregos diretos e indiretos. Que cuida de famílias, que cuida do meio ambiente, no caso da Suzano, por exemplo. A Suzano, ela tem uma certificação que se chama FSC. Essa certificação, ela exige da empresa o cumprimento de obrigações ambientais muito mais severas que a própria legislação, obrigações trabalhistas muito mais severas que a própria legislação nacional e obrigações sociais que aqui sequer são exigidas. Então, portanto, uma empresa como a Suzano, ela é uma bênção pro agronegócio. Ainda mais com um selo desse, que é exigido pra que ela possa vender na Europa. E quando eu encontro, lido com esse tipo de crime, que é mais daninho ao Brasil do que os atos do 8 de janeiro, ao qual tem se permitido medidas de exceção, eu me pergunto por que é que eu não tenho que encontrar os financiadores desta organização criminosa que há décadas contaminam o país? Por que que eu não devo achar e acabar com os financiadores e toda a cadeia criminosa de uma organização que faz tão mal não só ao proprietário da terra, mas àqueles que dependem da atividade do proprietário da terra e toda a sociedade brasileira? Afinal de contas, nós tivemos um crescimento do PIB no ano passado, grande parte em razão do agronegócio, do qual faz parte a Suzano. Portanto, muito mais danoso à democracia é o MST. Se é urgente uma CPI de 8 de janeiro, é urgentíssima uma contra o MST. E aí, Alan, será que com a proximidade de uma CPI o governo pode mudar o tom, tentar de alguma forma se afastar, se dissociar do movimento dos sem terra, pra justamente evitar o desgaste de uma outra CPI? A gente tava falando aqui, né, da CPI do 8 de janeiro, o governo pode ter que enfrentar duas ao mesmo tempo, a do 8 de janeiro e a do MST. Diante disso, será que o governo pode mudar o tom em relação ao MST, Alan? Deveria, porque a população agora já tá percebendo que o MST, ele é muito danoso à sociedade. E é apoiado, e há uma ligação com os partidos de esquerda, como o Pavinato, né, bem colocou aqui. A Suzano gera milhões, milhares de empregos na sociedade, 35 mil empregos entre diretos e indiretos, 6 bi de lucro mais ou menos, 34% disso, 2 bi pro governo que pode ser usado em obras sociais, saneamento básico, educação, saúde e etc. Mas e os prejuízos do MST, Brau, ao longo dos anos, né? A destruição, destruição de renda, destruição de emprego, não houve absolutamente nada de construtivo. Inclusive, nas terras produtivas, onde eles ocuparam, elas se tornaram improdutivas. Destruição de animais, morte de animais, crimes ambientais. Agora, o que me chama muito a atenção é que, durante o governo PT, Lula e Dilma, mais ou menos 1.900 invasões. E, de repente, não vou nem pegar o governo Bolsonaro, como o Zé lembrou, 14 invasões. Governo Temer, se eu não me engano, 54 invasões. Por que caiu tão drasticamente o número de invasões? Fica essa pergunta. Será... Eu vou levantar duas hipóteses. E não são excludentes. Será que é pela ação mais enérgica do Estado? Ou será... Pergunta. Ou será que diminuiu o financiamento? Diminuiu a grana para fazer invasão? Ou talvez uma terceira hipótese. Acabou a tutela ideológica de quem está no poder legitimando essas invasões. O ponto é que, além de uma CPI contra o MST, o MST deveria ser extinto da sociedade brasileira. Só causa destruição. Ô, C. Mota, queremos ouvi-lo também. Bom, eu acho que esse é um caso que a gente pode dizer... Você ouviu primeiro aqui na Jovem Pan, né? Eu tenho que ter no 05. Porque... Me corrija se eu estiver errado, Zé. Nós demos aqui a sugestão outro dia, né? Dos nossos debates de criação da CPI do MST. Então, acho que isso... Nós demos a nossa colaboração. Eu acho uma excelente iniciativa. Acho que essa CPI tem a oportunidade de fazer história. Acho que a gente deve aproveitar essa chance e explicar aos brasileiros o significado de propriedade. A gente precisa explicar que propriedade é um direito. A sua propriedade não é um favor que o Estado faz para você. Eu acho que a gente pode exigir que a lei trate os invasores das propriedades privadas da mesma forma que a lei tratou os invasores das propriedades do Estado. Eu acho importante avisar as pessoas que estão participando dessas invasões do MST que elas podem ser presas ou então obrigadas a usar tornozeleiras, proibidas de acessar a rede social ou outras restrições. Eu acho que a gente precisa buscar os financiadores dessas invasões. Congelar as contas bancárias deles. Com a criação dessa CPI do MST, na minha opinião, o Congresso Nacional ganha credibilidade. Eu acho que deveria aproveitar esse impulso, porque há muita coisa no Brasil de hoje que precisa ser investigada e esclarecida. E, Zé, vou repetir pra você a pergunta que eu fiz aqui pro Alain. Será que, diante disso, diante dessa ameaça de CPI, a simples articulação desse movimento nos corredores do Congresso, isso pode, de alguma maneira, afetar as políticas do governo em relação ao MST e os próprios discursos de ministros e até do presidente Lula, Zé? Zé, olha, Vitor, eu conversei com o ministro do Supremo Tribunal Federal e o diagnóstico é cruel para quem foi preso. Porque a ideia é que quem entrou nos prédios do Congresso, do Supremo e do Palácio, quem entrou, só simplesmente entrou, já será condenado. Todos serão condenados. E haverá outras penas para quem quebrou, comprovadamente quebrou e assim por diante. Me dizem os ministros que haverá, a partir de agora, uma definição, né, de o que fez cada um. Todos que entraram, ou seja, os que foram presos, que foram identificados e que prestaram depoimento, entrou no prédio e já cometeu o crime. E outros quebraram ou fizeram, enfim, cada um vai responder pelo que fez. Então, isso aí está acontecendo. O MST entrou em propriedade privada, alguns mataram animais e derrubaram eucaliptos, né, que são também propriedade particular. Isso é um bem. Uma pessoa planta um eucalipto e espera sete anos para colher, né, e depredaram e tal. Esses que entraram têm que ser condenados. E uma CPI tem esse poder especial de convocar e analisar. Afinal, qual ônibus que levou, de qual empresa, quem incentivou e quem está ligado a eles. É preciso exatamente isso. Não é a primeira vez que se tenta investigar esse setor. É um setor blindado. A diferença é que agora há uma mudança na opinião das pessoas. Eu entendo, cá pra nós, que a política ficou mais clara. Antigamente, o deputado era até famoso por falar... Quer dizer, você não entendia o que ele falava porque ele não falava nada. Aquela história da música do Pink Floyd. Seus lábios se movem e eu não sei o que eles dizem. Era assim a convivência com a política, né? Seus lábios se movem e eu não sei o que eles dizem. Então, agora não. É preciso que o político fique de um lado. E isso é muito claro. Então, eles não estão mais com medo da reação de apoiar uma CPI assim ou fazer uma investigação desse porte. É preciso saber quem são essas pessoas. Quem financia, quem organiza e assim por diante. Não tem nenhuma dúvida disso. Então, é muito oportuno e houve uma mudança... Eu vou repetir. Houve uma mudança de postura. Houve uma mudança de chave com relação a essa história de ficar invadindo terras privadas. E eu já tinha falado aqui, antes da prisão do Rainha, sobre essa história. Vários deputados me disseram... Eu vou até citar um nome aqui. Eu, Nício Oliveira. A fazenda dele foi invadida pelo MST e avisaram a ele. E houve, inclusive, aviso prévio. Por que aviso prévio? Porque eu posso controlar. Eu tenho uma milícia na minha mão que possa invadir uma fazenda ali e outra fazenda ali. Se eu tenho esse poder de invadir ou não, é um tipo de chantagem. Quer dizer, é pior que Lampião. Que Lampião, pelo menos, não estava presente cobrando taxas de invasão e de não invasão. Que Lampião, pelo menos, não estava presente cobrando taxas de invasão e de não invasão.